Os jogadores do rubro negro carioca tem pressa em retomar a partida. Uma pequena confusão na linha média com os jogadores do Internacional. Corre até o centro do campo o árbitro Armando Marques. E rala a bola aqui no Berarrio. O Flamengo tem pressa com o Rogério que passa escorregadio por entre dois, mas é interceptado por Pontes. Lá vem atacando o Carbone. Carbone manda para frente na direção de Claudio Miro. Claudio Miro é desarmado. A pelota volta agora para o Flamengo com o Rogério. Rogério no meio de campo com o Arilson. Lá vem ele, abriu na lateral direita, entregou para o jogador Paulo Henrique na ponta Rondinelli. Rondinelli rapidamente ao Washington. Outra vez agora para o Paulo Henrique. Entra na linha lateral, vai ao meio de campo. O fio recebe a bola, desce trabalhando, tenta a finta. Ele busca a linha de fundo. Lá vem carregando o fio, chega na linha de meta e derrubado pelo bonde. O árbitro não marca nada e a pelota saiu pela linha de fundo. Tranquila para o Internacional. Não adianta. Quanto mais tu mata, mais essas pragas aparecem. Prepara-se agora o goleiro Gainetti bate. Entregou na direção de Carpegiani. Carpegiani agora para Carbone. Vem trazendo até a altura da linha média e devolve a Carpegiani. Carpegiani recebe a traza para o goleiro. O que é que eles estão querendo jogando para trás é que eu não estou entendendo. Tem gol por aqui, Ranzoni. Onde, Antônio Augusto? Uma esquerda poderosa de rebelino. Aqui no Monubi. Corinthians, um, trem, zero. Obrigado, Antônio Augusto. Por aqui ficamos com o fim do primeiro tempo e os comentários de Vianney Carlet. Você já conhece a garantia dos relógios Carbone? Ernesto, vamos aproveitar o intervalo para trabalhar. Canhota tem esse rebelino, hein? Esquerda poderosa. Não acho ele isso tudo. Mas aquele elástico dele. Esse Paulista está enjoado. Canhota para o Canhota, eu prefiro o Gerson. Ele e o Jairzinho ganharam a Copa 70. Pelé ficou quase. Está aqui, ó. Achou? Ficha 17. O que é que a gente pergunta para esse aí? Pergunta para ele quem é que vai ganhar o Robertão esse ano. Que isso? Que Robertão? Agora é a Copa Nacional de Clubes. Que seja. Robertão. Diz que eram várias. Que não dava mais para morar lá. Nossa, deve ter ficado roca de tanto gritar. Quem dera. Aí eu não tinha que aguentar tantas neiras. É. Outro dia a gente estava almoçando. Era uma espelunca. Ela estava me falando alguma coisa inútil sobre... desses galãzinhos de merda. E, de repente, ela tinha parado de falar. Faziam umas caras estranhas. Eu não estava entendendo. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Aí, aí. Pois é, como eu estava te dizendo... Eu achei que estava se aproximando de alguém mal encarado. Alguém que pudesse nos agredir, nos assaltar. Sim. Só quando... a gente estava do lado de fora... que ela me disse que eu tinha visto uma barata. Uma barata? Como assim uma barata? O que é isso? Uma barata. Só isso? Como se eu tivesse visto um cadáver. É barata e é bicho nojento mesmo. Outro dia acordei com uma roinha no meu nariz. Acredita? No meu tempo... No meu tempo, a gente era... treinado para aprender a cozinhar as baratas. Para comer. Mas sabe o que eu fiz? Cortei a cabeça dela. Guardei o resto num potinho... de maionese. E demorou uma semana para a filha da puta morrer. Eu queria que tivesse durado mais. de maionese. Acorda aí, rapá. Puta que pariu. Aqui, merda. Está todo cagado aqui, major. Puta que pariu. Não me olha. Não me olha. Dá uma olha, caralho. Puta de merda. Vai lá, porra. Não me olha. Sai. Não me olha. Viado de merda. Pega a vaca. Pega a vaca. Pega a vaca. Pega a vaca. Pega, 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 pega. Pega a vaca. Pega a vaca. Herói do medo, não tenho medo Do próprio medo que me torna herói Com minhas regras eu faço jogo E logro um único parceiro, eu Eu sou o primeiro, eu sou o último Mas não assumo a condição humana E me proclamo meu soberano Na solidão despótica de um Deus Herói do medo, escrevo as tábuas Da autoridade que repousa em mim Pra que na terra não a despertem Vou caminhando em sonhos sobre as águas Meu rastro assombra os cães de fila E rende as preces das mães de família Mais prevalece minha arrogância Entre animais, mulheres e crianças Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto